Agricultores e representantes da cadeia produtiva da mandioca participaram de fórum durante a Expo Mandioca em Arapiraca. O evento apresentou a diversidade de produtos derivados da raiz. Quem compareceu ao seminário da Expo Mandioca em Arapiraca se deparou com essa mesa cheia de guloseimas. Teve brigadeiro, bolo, cocada e uma variedade de pratos. Quem provou gostou e só depois ficamos sabendo, tudo feito com mandioca. Os produtos estão uma delícia e o que é melhor de tudo é uma produção bastante diversificada. São diversas mulheres aqui, diversas associações que estão produzindo os produtos mais variados derivados da mandioca. E esse é o nosso objetivo aqui, o objetivo da APL, de todos os parceiros, tornar esse local aqui um grande polo de beneficiamento da mandioca no Nordeste. A fabricação dos alimentos sem glúten é uma aposta das associações para fazer o diferencial no mercado e ainda ganhar uma renda extra. A Marilene Josefa da Silva, que produz mandioca e também esses biscoitos aqui, ela vai me mostrar uma novidade, que é esse biscoito sem glúten, não é isso? Esse daqui que é o casadinho, que tem vários recheios, é um produto totalmente livre de glúten. Esse outro, que é o olho da Maria Bonita, ele também tem vários recheios e também é livre de glúten. A queijadinha, que é outro produto que também não contém glúten. O último dos nossos produtos que contém glúten é só a lolita, mas é uma pequena quantidade e vai mais a fécula da mandioca ou goma. Mas é o único que contém a glúten, o glúten. E para vender, não basta só saber fazer. As produtoras também acompanharam uma palestra sobre como comercializar e se adaptar ao mercado. A mandioca faz muitas coisas da mandioca, a gente não sabia, né? A gente está aprendendo agora, né? Muito bom você participar das coisas, que cada dia você vai se envolvendo e vai aprendendo a cada dia mais coisas. Para quem entende bem do assunto, o importante é perceber o momento certo para investir. A gente tem hoje um mercado potencial para os derivados da mandioca. A gente tem um consumidor que busca, aquele consumidor que tem intolerância ao glúten, intolerância à lactose, que a gente também tem produtos derivados da mandioca que não levam à lactose. Mas o que a gente tentou hoje sensibilizar o empresário é essa preparação para o seu ingresso no mercado. Que preparação é essa? Além de um produto de qualidade, de um produto com segurança alimentar, é importante que ele tenha uma marca forte, é importante que ele tenha uma embalagem, ele tenha rótulo. A gente está fazendo um sistema de rodízio para os poucos e atendendo cada um deles e torná-los competitivos do mercado. Cada um com um produto o mais diferenciado possível para que eles não sejam competitivos entre si ou que aqueles que somem para se tornarem competitivos no sentido de ter volume de entrega e preço justo.